Olá amados, tudo bem? Como vocês estão? Desejo que esteja tudo bem com vocês. Hoje vou deixar mais um videozinho aqui da nossa maravilhosa exposição de orquídeas. Teve também o encontro dos colecionadores das Catleias do Cerrado. Lembra que eu mostrei pra vocês? E agora nós estamos aqui no local onde fica as mais belas orquídeas. Gente do céu! Isso aqui tinha que ser o orquidário da gente, viu? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar, depois eu vou mostrar as premiadas. Gente, olha que epidendro, coisa mais lindinha. Tem todas as variedades de orquídeas aqui. Olha aqui as Catacetinas, ó. Perfeita! De todos os estandes e também de alguns colecionadores que traz, eles escolhem diversas orquídeas e colocam aqui nesse estande aqui que fica sendo pra depois julgar e ser premiadas as mais belas. Tem toda uma comissão. Olha que lindinha que tá essa aqui, ó. É uma enciclia, a minha tá florida. Essa aqui é um cruzamento de enciclia, a coisa mais linda também. Quem veio na exposição pode entrar aqui neste local. Gente do céu! A gente fica assim maravilhada com a beleza e o cultivo, né? Maravilhoso de muitas pessoas. A maioria aqui tem seus cultivos particulares, outros é de orquidários também, né? Mas são plantas belíssimas. Uma infinidade de Catleias do Cerrado, que é a Nobilio e a Catleia Valkiriana, né? Belíssimas. Mas tem tantas outras. Olha aqui que linda essa Ricontilis. Essa é a Gigântia. Deixa eu ver se é. É ela mesmo. Coisa mais linda. Está florida em muitos orquidários por aí, né? A Maxilaria lindinha, que a minha também tá floridinha aqui. E outras tantas belíssimas. Algumas não deu pra ver. Essa aqui é a Tropital Trick. Não deu pra mostrar o nome direitinho pra vocês. Mas a maioria a gente vai tentar mostrar. E depois, é claro, as premiadas. Gente do céu. Que coisa linda. Tem uma aqui que é gigantesco. O tamanho que tá o vaso. Vamos nesse vídeo todinho dando uma olhadinha. Deixando aqui aquele joinha maravilhoso, né? Que ajuda muito o canal. E é claro, né? Se inscrever. Se inscreve. Você já é inscrito no canal. Se for, muito obrigada. Deus abençoe você. Se você não é, se inscreve. Vai na opção todas aí do sininho abertinho. Clica nele. Pra toda vez que a gente enviar um vídeo, o YouTube te notifica. E você pode nos acompanhar aqui no nosso cultivo. Nos nossos passeios. E naquelas dicas que a gente sempre deixa. Olha que coisa linda. Essa nobilho aqui, cerulha. Olha que coisa mais linda. Gente, é linda demais. Essa cor cerulha é perfeita, né? Ela é bem clarinha. E aqui já tem a nossa outra nobilho toda maravilhosa. Olha que planta belíssima, gente. Não deu pra mostrar o nome, né? Esse aqui é o nosso dendróbio. Alguém me falou o nome. É o albo, por puro albo, né? Muito obrigada, viu? Quem deixou lá no nosso vídeo. É o dendróbio albo por puro. É por puro albo, uma coisa assim. Eu ainda não coloquei o nominho lá na plaquinha, não. Mas eu já li lá e é isso. Gratidão, viu? Muito obrigada mesmo, gente. Eu gosto de ter todas as nossas plantinhas nomeadas, né? Com a ID bem deixadinha lá na plaquinha. Fica fácil pra gente cultivar. Olha que maravilha. A valquiriana alba, gente. É uma planta que não é de fácil cultivo. Eu já deixo bem claro pra você. Essa aqui é a semiálvia. Já é mais fácil. Mas a alba, ela é um pouquinho mais delicada. Quase todas as orquídeas albas, eu particularmente, acho elas um pouco mais delicadas no cultivo. E você, o que acha? Tá vendo esse lugar aqui? Já é o lugar que eles escolheram as mais belas entre tantas dessas. E já colocou lá no pódio que eu vou mostrar agora pra você. Mas voltando aqui à nossa pergunta. Você também acha que algumas orquídeas albas são um pouquinho mais difíceis de cultivo? Essa daqui é a maravilhosa, né? Nossa, Pastoral Inocense. Essa não é. Mas, ó, as albas puras, puras, gente, eu acho elas... O Mórmides, coisa mais linda. Eu acho elas um pouquinho, assim, delicadas no cultivo. Pelo menos aqui no meu cultivo tem sido assim. Mas, nós temos uma valquiriana alba que já mostrei pra vocês. E ela é belíssima, dá certo, tem dado certo aqui também, né? Ela não é tão abertinha, ó, com boa forma igual essa que eu mostrei. Mas é uma coisa lindinha aqui também, que tá maravilhosa. Olha só que perfeita essas aqui. Essas aqui já é as nobílio. Olha só que maravilha. Gente, não é todo mundo que gosta do cheiro da palpina e do nobílio, né? Eu particularmente acho muito cheiroso. Mas alguns amigos já me disseram que não gostam, né? Gosto é uma questão bem peculiar, né? Catleia expoensis, que é uma planta belíssima também, né? Não é muito fácil de vê-las no cultivo de muita gente. São bem limitado. Olha aqui que eu quero mostrar pra vocês. Olha que coisa tremenda. Olha o tamanho disso aqui, gente. É um sirtopódio. Foi premiado com o melhor cultivo. Deve ter aqui muito mais de 30 pcs dos bulbos, meus amados. Mas tá um espetáculo. É uma bacia bem grande com o cultivo, como eu já mostrei aqui pra vocês também. Cultivo de sirtopódio é o quê? Casca de pinos, terra vegetal. No meu eu coloco até adubo orgânico e também coloco... Isso, adubo orgânico e também cocôzinho da vaca, viu? Eu coloco no meu e tá maravilhoso. E aqui, algumas dos melhores cultivos. A melhor catleia do cerrado. Olha que coisa linda. Aí tem primeiro, segundo e terceiro lugar. Por isso que eu vou mostrando assim pra vocês. Ó. Que coisa linda. Olha o tamanho disso aqui, gente. Gente, é perfeita demais. E o tamanho das tolceiras, né? Belíssimas essa segundo lugar. Então, sempre é premiado entre primeiro, segundo e terceiro lugar. Em todas as categorias. Sabe naquele outro vídeo que eu mostrei pra vocês? Lá no salão. Olha aqui essa daqui, que lindinha, ó. É uma pelórica. Quer ver? Pelórica. Catleia pelórica. Olha ali. É muito linda. Tem todos aqueles detalhezinhos. Às vezes a gente vê uma mudinha pequena lá, por 400, 200. São dessas plantas premiadas, pessoal. São filhotinhos delas. Quando elas são premiadas assim, os filhotinhos acabam sendo um precinho um pouco maior. Por quê? Porque elas são de boa forma. É julgado toda a abertura da planta, né? Que eles chamam de boa forma ou não. Então, essas são plantas de boa forma. Tem uma boa circunferência. Algumas pessoas já me dizem que tem que fazer tipo um triângulo, né? De cima até as outras pontas. E fica belíssima mesmo. Se a gente for olhar, é belíssimo. Mas, a gente que não quer ganhar prêmio em relação a isso, né? Tem gente que sim. Eu gosto é da beleza, da cor e do cheiro. Mas quem já quer uma plantinha premiada, aqui tinha diversos filhotes dessas premiadas, viu, pessoal? Que são plantas belíssimas também. Tanto o julgamento aqui das Catleias do Cerrado, como das outras plantas. Estou mostrando pra vocês essas, mas tem as outras plantas também, tá ok? E vocês vão aí vendo, enquanto... Olha o tamanho disso aqui, ó. Olha o tamanho desse vaso. É muito lindo. Olha o tamanho. Olha a perfeição disso aqui. Gente do céu. Ela é colocada num tronquinho, viu? Uma madeirinha e é acoplada em um vaso. Que me parece que o deles é de barro. Aí, aqui tem as diversas outras plantas. Essa daqui é premiada como a melhor Catleia híbrida, né? Híbrida? Isso. Acho que é híbrida mesmo. Olha que linda. É a máxima. E aí, nós vamos vendo outras. Olha que perfeita que tá essa daqui. É a melhor Catleia híbrida. Essa daqui também. Aí, vai em primeiro, segundo e terceiro lugar. Vocês foram aqui no salão, gente? Gostaram do que viram? Dá vontade de ter uma tolceira desse tamanho? É por isso que eu sempre gosto de dizer, meus amados. Eu, particularmente, não gosto de cortar planta. Eu gosto de ter tolceiras maiores. Pois eu acho muito lindo. Olha aqui que coisinha mais linda, ó. Não é uma planta grande, mas ganhou com a monopodial. Que é crescimento, né? Pra cima, né? Simpodial. E olha que lindo que tá esse vaso aqui de Celogene. A melhor exótica. Belíssima também, né? Um vaso bem grande. Eu gosto de vasos, assim, cheios. De vasos grandes, né? Melhor Catacetínia. Belíssimo também. Amo também esses meninos. Queridos, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam nesses três vídeos da exposição. Depois eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou, tá? Nossas plantinhas lindas que a gente comprou. A gente não pode comprar muito porque o espaço é pouco. Mas a gente não aguenta ficar sem, né? É o que o Stanfordiana é a coisa mais linda. E eu vou mostrar pra vocês o que a gente levou. E você, o que levou? Deixa aqui nos comentários pra mim. O que é que você levou? Gostou das suas plantas? A gente sempre ama essas coisinhas, né? Eu amei os preços, amei as plantas. Tinha estandes com variedade de valores, né? Todo mundo que foi pode perceber isso. E a gente andando, a gente observa isso. Queridos, um abraço. Até o próximo vídeo.